Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A prévia da inflação em novembro, medida pelo IBGE, fechou o mês com variação de 0,26%. É o menor resultado para meses de novembro desde 2007. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Paola de Hort, direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. Bom dia para você. Leandro, esses dados que foram divulgados agora pela manhã pelo IBGE mostram que a inflação acumulada de janeiro desse ano até agora foi de 6,38%, bem menor do que a de 9,42% que havia sido acumulada no mesmo período do ano passado. Ainda assim, o índice ficou 0,07% maior do que a de outubro. Se forem comparados aí os 12 meses anteriores a novembro, a inflação foi de 7,64%, um número também muito menor do que os 12 meses anteriores a esse, que foi de 8,27%. Segundo o IBGE, o que mais contribuiu aí para essa queda foram os alimentos, sobretudo alimentos que têm grande peso na cesta dos consumidores brasileiros, como por exemplo o leite longa-vida, que caiu 10%, mas também contribuíram aí tomate, cenoura e os feijões. Alguns itens que tiveram uma alta um pouco mais expressiva foram saúde e cuidados pessoais. A capital que mais teve alta foi Recife e a capital em que os preços menos subiram foi Goiânia. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E olha, por falar em economia, os investimentos que vêm de fora do país têm tido papel importante para o desenvolvimento nacional. Para discutir formas de atrair mais capital estrangeiro, o governo reuniu representantes de agências, bancos de desenvolvimento, estados e também municípios. O Brasil foi um dos 10 principais destinos de investimento estrangeiro direto em 2015. O país está ainda entre os que mais acessam empréstimos e financiamentos externos para o desenvolvimento de projetos. Ele é o maior tomador de empréstimos do Banco Interamericano, um dos maiores tomadores de empréstimos do Banco Mundial e da CAF, que são os três principais bancos que atuam na região. Esses projetos são alocados basicamente nos setores de infraestrutura, infraestrutura pública, saneamento, mobilidade urbana, transportes. E para discutir o acesso a financiamentos externos, inclusive para os estados e municípios, e as oportunidades nessa área, o governo brasileiro e a Agência Brasileira de Desenvolvimento promovem nesta terça e quarta-feira esse encontro. A ideia é justamente aumentar a participação brasileira na cooperação financeira internacional. O objetivo do seminário é dar um maior conhecimento dos recursos financeiros que são colocados à disposição do Brasil por uma série de agências internacionais. São bancos multilaterais de desenvolvimento, algumas agências bilaterais de países envolvidos. O secretário executivo da ABDE defende que os recursos externos são importantes e diz que é preciso melhores projetos e mais gestão para avançar. Nós temos que ter gestão, competência, rapidez, produtividade. Então, esses recursos têm que estar disponíveis e, se houver possibilidade de captá-los, o processo tem que ser rápido. O secretário do Ministério do Planejamento afirma que o governo tem atuado para melhorar as condições e favorecer a concessão de financiamentos externos. A Secretaria do Tesouro Nacional está trabalhando na reestruturação dos seus processos no sentido de dar uma maior agilidade na avaliação e análise da garantia da União. E a dívida pública federal, que inclui os endividamentos internos e externos do governo, registrou queda de 0,46% em outubro. A dívida no mês foi de R$ 3,3 trilhões, segundo dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. O volume maior de resgates de títulos públicos motivou queda da dívida, de acordo com o governo. E termina no dia 10 de dezembro o prazo para os municípios informarem como está o processo de implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde. Vamos falar com a repórter Mara Kenupi ao vivo, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi Mara, bom dia. Bom dia Leandro, olá, tudo bem? Olha Leandro, é isso mesmo que você acabou de falar. Os municípios brasileiros que ainda não utilizam o prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde precisam apresentar a justificativa ao Ministério da Saúde. Foi dado o prazo para as cidades utilizarem o sistema até 10 de dezembro. O Ministério da Saúde disse que está preparado para dar apoio aos municípios que estão encontrando aí dificuldades para implantar o prontuário eletrônico. Para obter o documento de justificativa, o gestor precisa acessar o seguinte portal, anote aí, dab.saude.gov.br. Mas a apresentação dessa justificativa não vai isentar o município de implantar o sistema, porque quem não tiver o prontuário eletrônico implantado vai ter problemas na hora de repassos de recursos. A informatização, desde o atendimento até outros processos na área da saúde, é uma das prioridades do Ministério da Saúde que pretende aí melhorar a gestão e o planejamento do setor. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações aí da Esplanada dos Ministérios. E o Ministro da Educação, Mendonça Filho, voltou a defender a reforma no ensino médio. Para o governo, a mudança do sistema educacional é necessária e urgente. E um dos pontos prioritários é a valorização da educação técnica como forma de preparar os jovens para o mercado de trabalho. O assunto foi debatido lá em São Paulo com especialistas em educação. Durante o encontro, foi discutida a urgência de mudanças no setor. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os números do ensino médio no país são assustadores. Um milhão e setecentos de jovens que nem trabalham, nem estudam. Quase um milhão de jovens com 17 anos fora do ensino médio. O nível de desempenho dos estudantes de nível médio no Brasil em português e matemática é pior do que há 20 anos. É quase, para mim, calamitoso. Hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 83% dos jovens não entram para a universidade. E é para essa multidão que a educação técnica aparece como uma das soluções para tornar o ensino médio mais atrativo e preparar o país para as transformações do mundo do trabalho. A taxa de jovens entre 15 e 17 anos no Brasil com formação em educação profissional é de somente 11%, enquanto, em média, países desenvolvidos têm 50% de adolescentes nesta faixa etária em cursos técnicos, segundo dados do Senai. Os principais países industrializados e emergentes mais bem-sucedidos têm mudado os seus sistemas educacionais a partir da crise de 2008 e 2009, intensificando de maneira aguda essa maior articulação entre a educação de nível médio com a educação profissional nesse contexto de profissões mais flexíveis que incorporem a criticidade da educação regular, que ela é absolutamente necessária e a qualidade da educação, mas que dê também aos estudantes que passam pelo fluxo educacional uma identidade social a partir de uma profissão. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.